E começa o racha no bolsonarismo, meus amigos, porque Bolsonaro já cogita aí mandar pastar, né, rifar mesmo o seu companheiro Ramagem, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso porque, como vocês já devem estar sabendo, a PF revelou, né, recentemente, semana passada, uma gravação aí de uma reunião do inelegível com o Ramagem, em que eles discutiam ali a investigação contra o Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas, né, no quesito ali daquela BIM paralela. Pois bem, agora Bolsonaro já cogita aí trocar a Ramagem por Pazuello, galera. A informação é de uma pessoa próxima ao inelegível, né, e essa substituição aí já é conversada nos bastidores do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro e outros aliados aí do PL estão atuando ali para amenizar a situação, porque eles acreditam que rifar o Ramagem a essas alturas vai dar força, né, para as investigações, para a Polícia Federal e para o arco-inimigo do bolsonarismo no Judiciário, o Alexandre de Moraes. E manter o Ramagem aí, a pré-candidatura, né, para a Prefeitura do Rio de Janeiro vai ajudar no discurso de que tudo isso não passa de uma perseguição. Mas como inelegível é imprevisível, né, se pode esperar de tudo. Bolsonaro, que gosta de dar uma despertão aí, só não imaginava, né, que seria gravado pelo Ramagem. E pior ainda é que a PF encontraria essas gravações e agora usaria contra eles, né, em toda essa investigação aí sobre a AB em paralela. É um bando de burro mesmo, desqualificados, né. E olha, se eu fosse Bolsonaro, ficaria pianinho com o Ramagem, viu, porque ele já deve prestar depoimento nesta quarta-feira, dia 17. A PF quer que o Ramagem, né, dê esclarecimentos aí sobre o que foi identificado na operação, sobre essas gravações aí que foram descobertas. Entre as provas coletadas aí pelos investigadores da PF, né, está, como eu disse a vocês, uma gravação de uma reunião entre o deputado federal Ramagem e o inelegível Jair Bolsonaro, onde eles discutiam ali um plano para anular o inquérito das rachadinhas do Flavinho Chocolate. Então, Bolsonaro que fica esperto aí com o Ramagem, porque se ele teve a audácia, né, de gravar a reunião, com certeza ele pode fazer muito mais. E olha, eu queria deixar esse vídeo aqui da Dani falando sobre a história de uma das vítimas daquele influenciador que foi preso ontem, domingo, o tal do Nego Di. Para quem não sabe, esse Nego Di ficou muito falado ultimamente, depois que ele começou a compartilhar várias fake news da tragédia lá no Rio Grande do Sul. E agora seu nome voltou à tona novamente por conta da sua prisão após uma longa investigação, onde ele é acusado de estelionato. A polícia avança e a imprensa também na cobertura do esquema que levou à prisão o influenciador digital conhecido como Nego Di. Aqui a gente tem a história de um homem que pegou um empréstimo de 30 mil reais para comprar ar-condicionado na empresa do Nego Di, que estava com valor abaixo do mercado e ele ia revender. Ele precisava fazer um tratamento de saúde e viu no anúncio colocado na rua pelo influenciador uma oportunidade para poder ganhar dinheiro e pagar o tratamento de saúde. Por óbvio, os aparelhos de ar-condicionado nunca foram entregues. Ele tomou um prejuízo de 30 mil reais, mesmo após uma série de promessas do Nego Di de ressarcimento, tanto dele quanto do sócio que está foragido. Para vocês entenderem, a polícia prendeu este influenciador. Ele é acusado de dar golpes de mais no valor de cerca de 5 milhões de reais em mais de 300 pessoas. A defesa dele diz que está apresentando provas em contrário no processo. E como vocês sabem, esse final de semana teve aquele atentado contra o Trump, né? E uma das pessoas que fez uma zoeirinha aí com essa situação foi o maior provocador dos bolsonaristas, o André Janones. Em uma publicação, Janones disse que, pelo menos dessa vez, lembraram de providenciar o sangue, entre aspas. Claro, se referindo aí àquela fakeada do Bolsonaro, em que não houve sangue nenhum, né? Pois bem, aí veio lá o Gustavo Geyer, que é muito conhecido por dirigir embriagado e matar pessoas, e disse o seguinte, como que um marginal desse ainda é deputado? O André Janones, claro, não poderia ficar calado e respondeu o seguinte, E o Gustavo Geyer, como um bom perdedor, sentiu a provocação e já fez um tweet hoje dizendo que vai pedir a suspensão do passaporte do Janones por conta de sua provocação ao episódio com o Donald Trump. Ele disse o seguinte, acabo de enviar um documento à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, informando que o deputado federal André Janones zumbou do grave atentado cometido contra a vida do presidenciável Donald Trump. E por tal, pedindo a suspensão do passaporte do referido congressista, conforme previsto nas leis e regulamentos pertinentes. E aí, claro, não faltou gente para zoar, né? Esse post ridículo do Gustavo Geyer, uma das pessoas, foi a deputada Lohana, que disse, Deputado, vamos trabalhar? Porque essa galera aí, de trabalho, estão sempre correndo, né? É incrível. E, gente, vou trazer aqui para vocês mais um vídeo, infelizmente, de agentes públicos aí, guarda municipal dessa vez, ameaçando jogar uma bomba de lacrimogênio numa galera que estava simplesmente no evento ali, fazendo algumas batalhas de rap, né? Essas batalhas são muito conhecidas ali por São Paulo, Rio de Janeiro. E o guarda, como sempre, chegou ali com aquelas ameaças, né? Com aquela ignorância que eles não têm quando estão no Alphaville, né? Pois bem, mas com a galera aí mais simples, mais humilde, periférica, eles acham que podem chegar dessa maneira. E a prefeitura de Campinas já está aí apurando a conduta desse guarda, por ter tido aí essa atitude nada respeitosa e nada profissional. O guardinha aí fez a ameaça sob a justificativa de que o evento tinha ultrapassado o volume máximo de som permitido. O evento é a Batalha do Cálice, que realizava sua 200ª edição, tá? Segundo a organização, estavam presentes no local cerca de 500 pessoas. A apresentação tinha alvará e contava com o apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Acabou! Se não pararmos numa granalha primogênia, aí você vai ser o responsável por isso. Acabou! Para agora! Já estou autuando, passou de decibel há muito tempo. Chega! Acabou! E se fizer gracinha, vai ter, hein? Não tem gracinha, não! E pessoal, esse outro vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês é um daqueles que é pra você ficar com vergonha ali, sabe? Dessa vez envolvendo o Rodrigo Faro, que disse ali que pra ensinar humildade pras suas filhas, as matriculou no colégio Mackenzie, pra elas terem mais contato com pessoas de todas as classes. Acontece, galera, que uma mensalidade nesse colégio aí custa mais ou menos uns 4 mil reais, tá? O que fez o apresentador aí ganhar várias críticas dos internautas. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Elas estudam no Mackenzie, as minhas filhas. Aí a pessoa fala assim, ah, coloca seus filhos na escola que forma líderes. Eu falei, não! Não! De jeito nenhum! Qual vai ser a conversa? Ah, qual é o helicóptero que o seu pai tem? Qual é o barco que o seu pai tem? Não! Eu quero ela numa escola onde na mesma sala tenham crianças com bolsa de estudo, filhos de funcionários da escola. Por quê? Porque são todos iguais. Então, é esse tipo de ensinamento. E o principal deles, a humildade. A humildade. A minha filha mais velha, ela tem até vergonha de quando eu falava o sobrenome dela, às vezes ela não fala Clara Faro. Por causa que o Faro, ela fala Clara Viel, às vezes. Mas eu entendo que é porque ela fica, ela não quer. Outro dia ela estava me dizendo, eu falei assim, pai, eu não quero conquistar as coisas por ser sua filha. Eu quero conquistar as coisas pelo meu talento, pelo que eu aprendi. Eu falei, é exatamente... É patético, né galera? Então é isso, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho. Um grande beijo e até mais. Fui! 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 Obrigado.